Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet E vamos comentar um pouquinho dessa história do SUS estar oferecendo 10 novas práticas integrativas complementares Certo? Para todos os brasileiros que usarem o sistema público de saúde Vamos nessa! Pois é gente, como sempre, estou aqui com as camisetas da Doppel Store Essa daqui é do Marvin, certo? Lá do Guia do Mochileiro das Galáxias É uma das camisetas que o pessoal mais gosta Aqui embaixo o link para compra com desconto Vamos falar agora sobre essas novas práticas integrativas que o SUS estará oferecendo Bom, para começar, que isto não é uma novidade Já existiam 19 procedimentos desses alternativos antes Agora apenas são 29, eles apenas acrescentaram 10 E dentre esses 19 que já estavam presentes Você tinha alguns que sabidamente não funcionam E outros que a gente não tem evidências que funcionam E alguns que talvez funcionem para alguma coisa Mas não para aquilo que eles estão sendo oferecidos Então você tem aqui a lista de procedimentos que o SUS já oferecia antes Está aqui a Ayurveda, que é um negócio indiano lá Homeopatia, que já está provado que não funciona Eu tenho um vídeo falando sobre isso, da homeopatia na USP É uma vergonha para a universidade pública no Brasil que queira passar como séria Vou colocar aqui o link do vídeo que eu já falei há um tempo atrás A medicina tradicional chinesa, que para mim serve só para extinguir rinoceronte Medicina antropofágica, plantas medicinais e fitoterapia Plantas medicinais e fitoterapia possuem alguma base Ainda que boa parte das coisas que sejam oferecidas nesse tipo de tratamento Não tenham bases científicas, porque não foram testadas Algumas podem ter E uma série de outras coisas Dança circular, meditação Meditação faz bem, porque você fica lá meditando Você relaxa e tal Enfim, mas isso daí não é efetivamente um tratamento Musicoterapia, quiropraxia Que um monte de gente fala que é até ruim para suas articulações e tal Esse monte de coisa E enfim, sherebos, tá? E tem acupuntura também Que é uma questão bastante polêmica Porque os experimentos têm demonstrado que acupuntura também não funciona Mas como eu não estudei a fundo esse assunto da acupuntura Eu vou deixar para lá e não vou falar aqui Mas eu pretendo já, faz um tempo, gravar um vídeo sobre acupuntura Eu só preciso ter tempo de ler sobre isso Mas agora temos mais 10 práticas novas que vão ser colocadas Sendo bem claro, bem sucinto, tá? Daqui a pouco eu vou citar essas 10 práticas e falar mais ou menos a origem de cada uma delas E por que a maioria delas é uma pura picaretagem E uma outra parte a gente não sabe O grande detalhe a ser posto nisso daqui é Se já existiam 19 práticas no Sistema Único de Saúde Que não só não possuem eficácia comprovada Como algumas já possuem ineficácia comprovada Ou seja, já é provado que não funciona Isso já era um gasto de dinheiro público completamente desnecessário Jogar dinheiro no ralo, né? E aí tá aqui Segundo o Ministério da Saúde, certo? Com isso somos o país líder na oferta dessa modalidade de atenção básica Eu acho que isso daí na verdade é um motivo para se envergonhar e não para se orgulhar Essas práticas são investimento em prevenção à saúde Questiono Algumas delas não fazem nenhuma diferença Algumas funcionam como efeito placebo Que você não precisa gastar dinheiro para fazer, entendeu? É para evitar que as pessoas fiquem doentes Sabe o que evita as pessoas ficarem doentes? Algum tipo de conscientização, por exemplo Para que elas não fumem Para que elas façam exercício físico Para que elas controlem a alimentação Para que elas manerem na bebida alcoólica Ou não bebam Precisamos continuar caminhando na direção à promoção da saúde Em vez de cuidar apenas de quem fica doente Ressaltou o Ministro Ricardo Barros Falando um amontoado de groselhas Esse cara não sei por que ele é ministro Se ele tem algum tipo de competência para isso Nunca ouvi falar desse Ricardo Barros Então não vou falar sobre ele Porque não quero ser injusto Mas eu sei que ele falou aqui Pelo menos no site do Ministério da Saúde Quatro linhas de bobagem Basicamente isso que ele falou Só que vamos ser muito honestos Que diferença faz o seu dinheiro estar indo para o ralo Pagando esse tipo de coisa Se ele já pagava 19 modalidades de pseudociência E de medicina alternativa Sem nenhum tipo de comprovação científica Oferecendo isso para as pessoas Meio que para mim Passa a boi, passa a boiada Entendeu? Se você já tinha 19 modalidades de perda de tempo No sistema único de saúde Ter 29 para mim Quão pior é Mas não faz grandes diferenças Frente ao que já existia Então é aquilo que eu tinha falado com o Drauzio Quando ele veio aqui em casa Não dá para defender um ministério Ou um conselho federal de medicina Enquanto eles estiverem endossando E aceitando pseudociência Ou métodos que comprovadamente não funcionam Como sendo válidos Como sendo aceitáveis Enquanto você tem esse tipo de comportamento Se é 19, se é 29 Eu só acho que piorou um pouquinho Mas o que é um peido para quem está cagado Não é verdade? Então eu sinto muito Eu só tenho a lamentar esse tipo de posicionamento Mas se o Brasil já é recordista em misticismo E em gastar dinheiro com coisa inútil Então estamos apenas mantendo a nossa reputação E não piorando ela Então é basicamente isso que eu tinha para dizer No que diz respeito a esse caso Mas para não ser meramente um desabafo Sem grandes novidades Eu vou comentar um pouquinho sobre essas 10 técnicas Que agora estão sendo ofertadas Pelo Ministério da Saúde Ao Sistema Único de Saúde Vamos lá Pois bem Existem muitos estudos E algumas propostas não tão bem estudadas De que alguns produtos Produzidos pelas abelhas Podem fazer bem para a saúde O mais comum é própolis, mel Você tem até aqueles sprayzinhos Que você usa para a garganta E além disso é um tipo de alimento O mel é um alimento Que já é utilizado desde tempos imemoriais Agora um detalhe importante nessa apiterapia É essa apitoxina Basicamente essa apitoxina É o veneno da abelha Quando a abelha vem e te pica Ela deixa o ferrão dela Porque ele tem ranhuras Que impedem que ele saia da pele Então a menos que a abelha Dê uma picada muito mal dada Ela não consegue sair sem largar o ferrão Então ela acaba morrendo Mas são animais eussociais Então as operárias São praticamente todas clones Então não faz diferença Ela se mata Ela se suicida Digamos assim Em prol da colmeia E o que acontece Essa toxina pode fazer muito mal Para algumas pessoas Que possuem alergia especificamente E quando você não é alérgico Ela ainda assim é um problemão Ela dói para burro E ela é Enfim Desagradável Coça Sei lá se vocês já foram picados por abelha Agora que eu liguei o microfone aqui Estava sem bateria Ele encerrou a gravação Sei lá quando Então na hora que eu for editar esse vídeo Eu vejo Mas acho que o áudio não ficou tão ruim assim Só que vai melhorar bastante agora Enfim Eu não sei se vocês já foram picados por alguma abelha Mas é uma coisa bastante desagradável Eles acreditam que essa toxina pode fazer bem Quando na verdade ela não faz E existem até casos em que ela faz mal Então é isso que o SUS está oferecendo A aromaterapia É o uso de concentrados voláteis extraídos de vegetais Os óleos essenciais promovem bem-estar e saúde Basicamente você fica sentindo um cheirinho bom lá E você passa esses óleos na pele E aí às vezes é legal Você ficar sentindo um cheirinho e tal É relaxante Mesmo o lance que eu falei da meditação Ou sei lá De massagem Sabe Você às vezes paga um dinheiro Para fazer uma massagem relaxante e tal Não pense em besteira Não estou falando de massagem de happy end Uma massagem relaxante Você vai às vezes no shopping Tem aquele pessoal que fica fazendo massagem É gostoso Você sai de lá mais relaxado Mais feliz e tal Não sei o que Vai resolver seus problemas? Não vai Mas você dá um dinheirinho lá Para fazer isso daí A aromaterapia Aparentemente é a mesma coisa Em geral Você vai lá Sente um cheirinho lá E se sente mais tranquilo E tem um certo bem-estar Porque afinal de contas Você também vai relaxar Sei lá Você coloca uma música New Age Alguma coisa assim A questão da aromaterapia O problema é o uso desses óleos essenciais Que às vezes você tem que passar na pele Às vezes faz mal Tem alguns óleos essenciais Que possuem compostos que podem gerar alergias Que podem gerar efeitos colaterais Coisas bastante feias até Será que o pessoal tem treinamento Para saber se as pessoas podem ou não Passar certos óleos? Sei lá Eu acho isso daqui Enfim Inútil Mas tudo bem Bioenergética Bioenergética tem várias interpretações E bioenergética é um campo da biologia Que estuda como que é o fluxo de energia Dentro do organismo Então vai estudar queima celular Nas mitocôndrias Vai estudar a formação de ATP Ciclo de Krebs Aquelas coisas lá que no colégio Com certeza todo mundo estudou E ninguém lembra Essas coisas são estudadas pela bioenergética Mas aqui no caso Bioenergética não é isso No caso é a análise bioenergética Que é uma psicoterapia Baseada no trabalho de Wilhelm Reich E pelo que eu dei uma olhada aqui Eles acreditam nessa coisa De que a mente interfere no corpo O que até aí pode ser Se você quiser considerar dessa maneira É verdade Questões psicossomáticas O que estresse Essas coisas assim E aí eles falam Que você tem que apalpar As tensões musculares Certo? Como se fosse uma massagem Creio eu Ser exposto a expressões afetivas Que eu não sei o que é Talvez, sei lá Falar com a tua família E alguns exercícios físicos Não achei aqui Que ela é considerada Uma pseudociência Porque é parte da psicoterapia E aí você entraria Na questão de que psicoterapia Como um todo Poderia ser pseudociência Na verdade Talvez nem ciência seja Não sei se o pessoal Que é psicoterapeuta Chega a alegar Questões científicas Que é um dos fundamentos Da pseudociência Você tem que Pretender ser ciência E às vezes eles nem fazem isso Então eu não sei Agora O que é pseudociência Com certeza Na verdade Não é nem pseudociência É a próxima Que é constelação familiar Técnica de representação espacial Das relações familiares Que permite identificar Bloqueios emocionais De gerações Isso daqui Não é nem pseudociência Isso aqui É religião Pura e simplesmente Vai vir algum defensor Aqui da constelação familiar Falando que não Não é religião É apenas o uso dos espíritos É apenas a questão Reencarnativa É apenas uma questão De fluidos E fluxos energéticos Que passam De uma geração pra outra Ou qualquer outra coisa assim No meu entender Coisas que envolvam O sobrenatural Que exijam fé Ou que falem De uma vida após a morte Ou algo nesse sentido De alma É religião Pode não ser uma religião Estruturada Com sacerdotes Com cultos e ritos Mas é uma religião Então no meu conceito É uma religião É um tipo de fé E ela é muito influenciada O seu fundador Ele se influenciou muito Por algumas tradições Zulus Lá da África do Sul E da Namíbia Ele morou lá Muito tempo Um dos fundadores Da constelação familiar E ele aprendeu Alguns rituais Zulus Lá em que você fazia Uma roda E nessa roda Pelo Zulus Você se comunicava Com seus antepassados Que tem alguma coisa A ver com algumas religiões De matiz africana Aqui do Brasil também Isso aí lá na África É bastante comum Em diversas etnias E aparentemente Você consegue identificar Alguns traumas E alguns bloqueios emocionais Que você tem Que você não sabia Foram gerados Pelo seu bisavô E aí o seu bisavô Foi passando De geração em geração E aí você Acabou tendo esse problema Que você não sabia Que era mal resolvido E aí as pessoas vão falar Ah não Mas você está dizendo Que seria como se fosse Um contato com o espírito Não Não estou falando Que é uma possessão Um contato com o pós-morte E tal Mas é uma coisa Meio etérea De que as energias Ou más energias Possam passar De geração para geração E chegar em você Sem que você nem saiba O que foi que gerou Sei lá Pra mim Isso é religião Pura e simples Com um pouquinho De lamarquismo O outro aqui É a cromaterapia Utilizar cores No tratamento das doenças Com o objetivo De harmonizar o corpo Novamente Não há nenhuma evidência De que isso funcione E eu preciso até olhar Se já não tem evidências De que não funciona Basicamente É baseado em nada É baseado em princípios Que não existem Também alega Que cura tudo Cura câncer Cura um monte de coisa Ou no caso O Ministério da Saúde Aqui está dizendo Que ajuda A harmonizar os tratamentos E tem até a questão Dos chakras Isso aqui tem uma coisa Meio que ayurvédico Também Meio hindu De que dependendo da cor Você tem Áreas do corpo Então sei lá Genitais Garganta Enfim Você tem a geoterapia Geoterapia é uma coisa bizarra E eu tive muita dificuldade De achar coisas sobre geoterapia Que é o uso basicamente De argilas medicinais É uma coisa muito antiga É um negócio que é usado Desde tempos imemoriais Desde a antiguidade E eu não faço a menor ideia Porque eu achei muito pouca coisa Sobre isso Se ela realmente possui fundamento É sabido que algumas formas De argila possuem minerais E esses minerais Podem fazer falta Para a gente Tanto é que Às vezes com deficiência de ferro Algumas crianças comem terra E você vê alguns bichos Comendo terra também Quando há deficiência de ferro E a gente sabe que a terra Muitas vezes é rica em ferro Pelo menos aqui no Brasil Então eventualmente Pode ser que alguns minerais Presentes em algumas argilas Possam ser benéficos Chamar isso de terapia Não sei Pode ser que Sei lá Você coloca uma lama gelada Num lugar que está quente Tenso Isso daí ajuda a desinchar Poderia ser Acho que uma bolsa de água quente Também funcionaria Uma bolsa de água fria Uma bolsa de gelo Não precisaria ser Uma argila Mas como falei Não achei muita coisa sobre isso Para ter certeza Hipnoterapia Conjunto de técnicas Que pelo relaxamento Concentração Induz a pessoa A alcançar um estado De consciência aumentado Que permite alterar Comportamentos indesejados Sobre hipnoterapia Tem muita Muita charlatanice Envolvendo hipnoterapia Apesar da hipnose Ser um fenômeno Que como eu já expliquei Aqui no meu canal Tem quatro vídeos Sobre hipnose Que eu gravei com a Alberto Ela é um fenômeno Que acontece É uma questão psicológica Que as pessoas Efetivamente Conseguem ser hipnotizadas E conseguem hipnotizar Você pode até Se auto-hipnotizar Eu fui hipnotizado aqui no meu canal E no canal dele Do Alberto Mas a possibilidade De curar doenças Com hipnose É uma alegação Extraordinária E que precisa ser Feita com muito cuidado Não existem evidências Científicas De que a hipnose Cura certas doenças Você tem evidências Anecóticas Que podem indicar Que cura Mas você não tem Nenhum tipo de estudo Sendo feito com relação a isso O máximo Que a gente tem É de que a hipnose Pode sim fazer com que você Tenha uma percepção De analgesia Ou seja Sentir menos dor É a única coisa Que você tem pesquisado Cientificamente até o momento E isso não quer dizer Que a hipnose melhore A área inflamada Ou alguma área luxada Que você precise Que você está sentindo muita dor Apenas quer dizer Que ela ajuda você A sentir menos dor Que você tem a sensação De que não está doendo Mas não quer dizer Que o problema Que está gerando a dor Foi resolvido Então Sei lá Hipnoterapia Tem que ser feita Com muito cuidado E tem que ver Quem que eles vão chamar Para fazer hipnose Se não é um charlatão Ou uma pessoa Que vai dizer Que a hipnose Pode fazer coisas Que ela não faz Imposição de mãos Imposição de mãos É reiki Não há evidências De que o reiki funcione Você tem uma pesquisa De mestrado Na USP Que não foi publicada Na forma de artigo Pelo menos até onde Eu tinha visto Não tinha sido publicada Essa pesquisa De mestrado na USP Eu acho válida A tentativa Só que ela é baseada Num princípio Que não tem nenhum tipo De evidência científica Que é Energias que saem Da sua mão E essas energias Podem Sei lá Curar alguma pessoa Energia O máximo Que eu acho Que sai da tua mão É energia calorífica No caso Se a sua mão Estiver quentinha Essa pesquisa Que foi feita Lá no mestrado Acho que foi Sei lá 2001 2002 É muito antiga Essa pesquisa De vez em quando Ela volta Aqui nas redes sociais As pessoas falando Olha a USP Comprovou Que o reiki funciona A USP Não comprovou Porcaria nenhuma Um aluno de mestrado Fez uma tese de mestrado Tentando fazer Um experimento científico Pra ver se o reiki funciona E a conclusão dele É que havia Pequena porcentagem Acima do placebo Primeiro que esse mestrado Precisaria ser publicado Numa revista científica E passar por uma revisão Por pares Pra saber se não houve Nenhum erro de metodologia Pra saber se o N amostral Foi suficiente E segundo Que essa pesquisa Deveria ser replicada Por outros pesquisadores Antes de você afirmar Que o reiki Efetivamente funciona Então quer pesquisar Sobre o reiki Pesquise Se o reiki se provar Funcional O que eu acho Muito pouco provável Aí então Você vai lá E fala no Conselho Federal de Medicina Que funciona Você vai lá no SUS E oferece isso daí Como tratamento Se não Você não pode fazer isso Ozonioterapia De gases oxigênio E ozônio Por diversas vias Eu vi que pode ser Pela boca Pelo ânus Pela vagina Subcutâneos Você pode aplicar Você pode aplicar ozônio Ou substâncias Misturadas com oxigênio Como água oxigenada Por exemplo Com finalidade Terapêutica Que promove melhora De diversas doenças Usado em oncologia Neurologia E odontologia Essa ozonioterapia É a mais perigosa Porque existem casos De pessoas Que morreram Por usar ozonioterapia O ozônio É o O3 Ou seja Uma composição Do oxigênio Com mais um átomo Então faz três átomos De oxigênio Eu explico um pouco Sobre isso Naquele meu vídeo Documentário Vai sobre o aquecimento global Em que eu mostro Como que é a reação Do ozônio Na região superior Da atmosfera Ozonosfera Que acaba protegendo Contra a radiação Mais violenta do sol Porque a radiação É absorvida Por essas moléculas E aí elas se quebram De novo em O2 Em oxigênio livre O ozônio Ele pode ser bastante tóxico Para as pessoas Mesmo por inalação Você tem uma porcentagem Certa de oxigênio Para você inalar Mais do que isso É tóxico O oxigênio Está a 20% Na nossa atmosfera E você não pode fazer Um aumento muito maior Do que isso Sem causar malefícios E muito menor também Você não pode ter Nem excesso Nem falta E já teve gente Que morreu aplicando Isso daqui Principalmente a questão Da água oxigenada Água oxigenada Ainda que ela tenha Alguma evidência No controle de áreas Infeccionadas Como lesões Porque o oxigênio Pode ajudar A matar pelo menos Os micro-organismos Anaeróbicos Que se formam Ou seja Dá uma limpada Para desinfetar Tem um tipo de terapia Nessa ozonioterapia Que é você beber Água oxigenada É você injetar Água oxigenada em você E não só não tem Nenhuma evidência Como pode fazer mal Já teve gente Que foi presa Nos Estados Unidos Ou sei lá Em qual país Lá do Hemisfério Norte Que o Brasil Se orgulha O Ministério da Saúde Se orgulha De estar liberando Essa merda Para as pessoas fazerem Também tem um fundamento Baseado naquele estudo Do pesquisador Em 1940 Que dizia que As células cancerosas Elas possuem Uma taxa de oxigenação Menor Isso daí Aparentemente foi comprovado É a mesma coisa Que o Querice Falou lá no plenário Dizendo que A célula cancerosa É anaeróbica Enquanto a célula normal É aeróbica Que é uma bobagem Porque a célula cancerosa Não é anaeróbica Ela faz respiração aeróbica Só que ela tem Uma taxa de oxigenação menor Então ela usa o oxigênio De maneiras diferentes E a gente está terminando De entender agora Como que ela usa Esse oxigênio As tentativas que foram feitas Com testes replicados Por pesquisas científicas Mostraram que Você ficar injetando oxigênio No tumor Não faz o tumor reduzir Não só é difícil Do oxigênio chegar No centro dos tumores Como quando ele chega Ele não mata Essas células Porque você Mantém um ambiente oxigenado No interstício celular Ou na corrente sanguínea Não faz com que As células cancerosas Morram por causa Desse oxigênio Ou alguma coisa assim O mesmo caso Lá da fosfetanolamina Mesmo princípio Que parece fazer muito sentido Quando você vê Só as alegações iniciais Mas quando você vai ver Os estudos que existem Com as alegações secundárias Você vê que Não faz sentido Pelo menos não até agora Então essa ozonoterapia Ou tratamento com água oxigenada Não só não é eficaz Como também pode fazer mal Então é um crime Que o Ministério da Saúde Esteja permitindo isso No Sistema Único de Saúde Que muitas vezes Atende pessoas Sem instrução Sem conhecimento E que vão acreditar Na autoridade do médico Ou do enfermeiro Que vão aplicar essa bosta E terapias de florais Que usam essências de florais Modificando certos Estados vibratórios Auxilia no equilíbrio E harmonização do indivíduo Eu fui ler sobre Florais de Bach E sobre essa terapia de florais E é basicamente Homeopatia Sem tirar nem pôr É a mesma coisa Usa o princípio De ultradiluição Esse tal de Bach Que fez isso daí Não foi o Sebastian Bach O compositor Foi o Edward Bach Que era um homeopata inglês E é basicamente isso É a homeopatia Só que ao invés de usar Cebola Beladona Enfim Qualquer um desses compostos Para depois não ter nada Eles usam Extratos que eles tiram das flores Dilui, 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 dilui E não tem nada lá dentro Então é basicamente o mesmo sistema Da homeopatia Se você não sabe Como a homeopatia funciona O Yuri tem um ótimo vídeo Sobre isso O Slow fez um vídeo De 40 minutos Extraordinário Sobre a homeopatia Vou deixar linkado aqui também Se não couber mais noizinho Vou linkar aqui embaixo E basicamente é isso Florais de Bach São homeopatia Não funciona Fala sobre a memória Da água Que guarda esses compostos Você nem sabe Se esses compostos das flores Realmente teriam Algum efeito benéfico Contra doenças Sendo um composto concentrado E muito menos homeopático Que não tem nada Pelo menos mal não faz A pessoa está só se enganando Enfim, é isso É essa maravilha Que o Ministério da Saúde Acabou de liberar aí Para todo mundo Repito o que eu falo Em todos os outros lugares Você quer usar isso daqui Como medicamento Para se tratar Não sei o que Você faz o que você quiser Da sua vida É direito seu Se tratar Ou não se tratar Com qualquer coisa Em qualquer doença Que você tenha Se você quiser tomar Baigon Para se curar Você toma Se você quiser tomar Água a raiz Você toma Tomar óleo de carro Tomar água de radiador Você toma o que você quiser Para se tratar Se você acha Que aquilo te cura Entendeu Toma chá de fita O problema é Você não pode Endossar Esses procedimentos Como sendo Válidos medicamente Porque aí É enganar As pessoas Nem vou entrar aqui Na questão Do uso de dinheiro público Com coisa inútil Já veio gente me criticar Por causa do negócio Lá das pesquisas de base Usando dinheiro público Que eu pretendo Fazer outro vídeo Para explicar Por que que não tem Como você cortar O financiamento público De pesquisa de base Mas tudo bem Você pode pelo menos Argumentar Que já que nós temos Recursos financeiros Públicos Que são limitados Baseados nos impostos Das pessoas Pelo menos que eles Sejam bem utilizados Você dar esse tipo Você dar esse tipo de coisa Para as pessoas Não é utilizar De maneira honesta Então é simplesmente Charlatanice Você vai dar Dinheiro do governo Para isso Endossando Como se fosse Algo válido Então isso daqui Ultrapassa A sua liberdade De se tratar Com o que você quiser Isso daqui Entra na modalidade Do estamos pagando Para as pessoas Serem tratadas Com porra nenhuma Serem tratadas Com placebo Serem tratadas Com coisas Que podem até Fazer mal Para elas Assim como também É diferente Você ter um Conselho Federal De Medicina Que apoia E endossa Tratamentos Desse tipo Por pura politicagem E falta de culhão Para peitar as pessoas Que continuam insistindo Nessa pseudociência E se dizem Profissionais da saúde Então é isso aí Perdi as estribeiras mesmo E não quero nem saber Quer me xingar Me xinga Mas me xinga Com evidência científica Não me xinga Só falando Você não entende A verdade Não sei o que Porque não é Verdade Para de ficar Se enganando Para de ficar falando Não Porque o sistema Fisiológico humano Tem segredos De não sei o que Prova essa merda Ganha o Nobel Você quer perder A tua vida Estudando pseudagem Que não tem fundamento Nenhum Porque isso é New Age Porque isso Ai não Porque as energias Cósmicas vão Não sei o que Você perde a tua vida Com o que você quiser Você se forma nisso daí Oferece para quem acredita Maravilha Mas não venha Endossar isso Como uma coisa válida Dentro de categorias de classe E muito menos Dentro do Ministério da Saúde Que pelo visto Está sendo Comandado Por completos Obtusos Está certo Então é isso aí Nada mais eu posso acrescentar Não gostou Pega eu Está certo É isso aí Um abraço para vocês Falows